Desde que foi criado em dezembro do ano passado, o programa Celular Seguro já recebeu cerca de 20 mil alertas de bloqueios referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos. A iniciativa é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Celular Seguro já possui mais de 1 milhão e 400 mil usuários em todo o país, com mais de 1 milhão de telefones cadastrados. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, 20 mil e 55 alertas de bloqueios de perda, roubo ou furto de aparelhos celulares já foram emitidos pelo programa. O acesso ao celular seguro é feito por meio do site gov.br. Os aparelhos podem ser registrados via site celularseguro.mj.gov.br ou aplicativo, disponível na Play Store, Android e na Apple Store. O celular seguro possibilita às vítimas de furto e roubo de dispositivos móveis bloquear o aparelho e aplicativos digitais em poucos cliques. Não há limite para o cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao CPF do titular da linha para que o bloqueio seja efetivado. Cada pessoa cadastrada no celular seguro poderá indicar pessoas da sua confiança que estarão autorizadas a efetuar os bloqueios caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado. Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site por um computador. Após o registro de perda, roubo ou extravio do celular, as empresas que aderiram ao programa farão o bloqueio das contas. Cada empresa segue um processo diferente para a recuperação dos aparelhos e das contas em aplicativos, descrito nos termos de uso. Música Música Vamos lá.